Fala galera, aqui é o Breno da Yoga e hoje eu vou te ensinar como criar um combo dentro do seu sistema para melhorar suas estratégias de venda. Vem comigo! Aqui no sistema vocês vão em produtos, após clicar em produtos vocês vão criar um novo produto, então escolher a categoria de combo. Aqui na categoria você precisa dar um nome para ela, então por exemplo vou colocar aqui combo da felicidade. Após nomear você pode então ir aos itens do combo, então adicionar os produtos desejados, como por exemplo batata crispo, cheddar e bacon, hambúrguer e bota-fé, então uma coca-cazera. As adições dos produtos, aqui você consegue ter a visão geral de todos os produtos que compõem esse combo, então você simplesmente vai salvar o combo. Produto criado com sucesso, se você buscar novamente o combo no seu sistema, você consegue visualizar que ele está aqui, com os produtos novamente. Essa é uma estratégia muito importante para você que quer ter uma lucratividade maior com menos esforço. Assim você consegue colocar os seus produtos que você mais vende dentro de uma única venda e pode ter uma rentabilidade muito maior. Então, vamos pê-la. Põe-la. Põe-la.